Olá, a terceira turma entendeu que na guarda compartilhada não se exige a custódia física conjunta da criança e por isso é possível fixar esse regime mesmo quando pai e mãe moram em países diferentes. Segundo o Acórdão, essa flexibilidade não afasta a possibilidade de convivência da criança com os pais e a divisão de responsabilidades, o que pode ser feito com o suporte da tecnologia. E a primeira turma do STJ decidiu que o servidor público federal, em contato no trabalho com substâncias radioativas e ionizantes, em jornada superior a 24 horas semanais, tem direito ao pagamento de horas extras em relação a todo o período trabalhado além desse limite. Segundo o Acórdão, o pagamento integral das horas extras realizadas pelo servidor exposto à radiação é uma forma, entre outros objetivos, de evitar o enriquecimento indevido da administração pública. Já a Corte Especial prorrogou por um ano o afastamento de quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, acusados de corrupção. Eles teriam recebido vantagens indevidas para incluir empresas no plano especial de execução da Justiça do Trabalho. Segundo o Acórdão, o processo vem tramitando de forma regular e a fase de instrução está perto do fim, não sendo recomendável, a esta altura, permitir que os acusados reassumam os cargos dos quais foram afastados ainda durante o inquérito. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!